Como fazer o melhor bem possível na era digital? Imagine que você está passeando num parque vazio e de repente encontra uma criança nadando num lago raso. A criança começa a se afogar e você de repente percebe que está com seus tênis novos de 400 reais. Não há tempo para tirar os seus tênis. Será que você deve molhá-los para salvar a criança? O que você deve fazer? Certamente devemos salvar essa criança, pois o valor do seu tênis não se compara ao valor da vida humana, ainda mais a um custo e energia tão insignificantes. Mas e se essa criança que você não conhece está no outro lado da rua, ou em outro bairro, em outra cidade? Será que ainda temos o dever de salvá-la? Neste mundo cada vez mais tecnológico, o acesso à informação nos capacita de diferentes formas. Antigamente apenas afetávamos as pessoas das nossas comunidades locais. Hoje nós conseguimos atingir centenas de milhares delas com apenas uma publicação na internet. Isso porque, diferentemente do passado, hoje nós vivemos numa comunidade global. Em outras palavras, hoje nós conseguimos perceber as adversidades que outras pessoas enfrentam ao redor do mundo. Problemas como, por exemplo, a malária. E isso significa tão somente que nós estamos o tempo todo diante da criança se afogando no lago raso. O altruísmo eficaz é a ideia de que juntos nós podemos dar um pouco do que temos para quem mais precisa, mas não de modo meramente passional, e sim de uma forma eficiente. Com a internet nós temos acesso a sites que comparam instituições do mundo todo, nos dizendo quais, com menos dinheiro, podemos fazer mais diferença para mais gente. Afinal, é muito mais eficaz curar até duas mil crianças de países subdesenvolvidos, futuramente cegas por se verem vítimas de tracoma, do que prover um único cão-guia a um cego de primeiro mundo, o que teria o mesmo custo. ONGs como a GiveDirectly, por exemplo, possibilitam que se mude a vida de pessoas em alguns dos lugares mais pobres do mundo. Isso tudo em questão de minutos. E tudo isso ao custo de você apenas molhar o seu tênis. Em resumo, se você quer fazer parte da mudança por um maior bem no mundo na era digital, comunique-se. Informe-se sobre como direcionar melhor os seus recursos com sites internacionais como o GiveWell.org ou então brasileiros como o DoeBem.org.br, que são sites que comparam a eficiência de instituições de caridade pelo mundo todo para que você não deixe de salvar aquela criança do Lago Razo. Para mais informações, acesse altruismoeficaz.com.br Está nas suas mãos e há um clique de comunicação aumentar a felicidade no mundo.